Música Ora, viva aí pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Espero que vocês me estejam a ouvir Espero que esteja tudo bem com vocês Likezinho, subscrever o canal Vamos aqui para mais um vídeo aqui no Sensible World of Soccer Vai ser Braga Guimarães Vamos à casa do Braga Vamos à casa do Braga Vamos à casa do Guimarães De afrontar o Guimarães Vamos lá ver como é que isto corre Depois de uma derrota frente ao Sporting Não é nada bom, não é? Mas pronto, é assim É a vida Há que continuar para a frente Vai, isto é só alusinado Olha para isto, só alusinado Só alusinado Já pensai Vá, Martinho para aqui Por que já vi que este sai, não é? Entra aqui este Sai, alusinado RB, sai Até aqui o Razik O Razik entra Muito bem, muito bem 800, Chakovich Já sai, muito bem Já vi a sai também, não é? Não vale a pena estar aqui com A parte desta média Ai, ai vamos nós Com a cena à frente Somos os líderes da Liga Portuguesa Continuamos à frente E vamos, vamos que vamos Para o primeiro campeonato do Braga Vamos ver Não vai ser fácil Estes jogos nunca são fáceis Estes jogos nunca são fáceis Ai, 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 ai Jesus Isso, isso Passa para a frente Isso, isso Ah, meu Deus Como é que Ah, este Uma oportunidade destas Não se pode falhar, meu Ai, 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 ai Tira a mão de Epa Estes jogos, meu Não Estou-te a brincar Que a bola mete Estou-te a defender Estou-te a defender Está-te a defender Estou-te a defender Está fácil Eu disse só com isso É fácil Estes jogos agora É tudo difícil Isso Para a frente Para a frente É que eu caminho Anda lá Isso Isso Ah Hum Tantelam para isto Pá Oxi Ah Ai, para a frente Para a frente Para a frente Para a frente Para o caminho Para a frente Ai, meu Deus Estou com as armas Estou com as armas Os gachos Estão certos em todas Fogo Milhões Vai, vai, vai Seu panache Vai, vai para a frente Vai, vai para a frente Vai, vai para a frente Ah, meu Deus Milhões Fos Esqueceu-me Milhões Pá Só Vem lá 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 Penálti Pá Seu panálti Pá Pessoal Estão a ver aí Não se esqueçam do like Mete um likezinho Não custa nada Bora lá Ah, bicho Subscreva o canal Se eu subscrevo o vosso Se vocês quiserem Então, custa nada Temos que ser uns Pá E agora vai buscar lá dentro Na caco Esqueceu esta caco Mazaquinha Merca Vou usar uma coisa Ah, como é que os gás Ainda não estou a perder, meu Fó Gastão Vá esta porra, pá Vá esta porra, pá Sacristas, pá Fó Caceteiros do camano Sai daí, cabala, pá Sai daí Está brincando Mete Está brincar, mete Não era bem isso, meus pontos Ah, mas pode assaltar Ah Jesus Hum 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 Já vou fazer a nave espacial Espera Está a ver por que é que eu não posso fazer vídeos É por isso Para, 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 para Ah Ah Isso vai ser mesmo, 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 mesmo Essa é a mesma coisa Mala pena Essa é a mesma coisa Isso Vai lá Vai lá Vai, cara Oh Seu trapiche Ai Ai Ui 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 Ah, mas empatezinho, não é? Está a mesma ver Ah Ah É que é um empate Ah Jesus Ah Como é que eu não marco isto A fora deste golo Eixa Eipa Os guarda-redes hoje Ah Os guarda-redes hoje Estão demais, meu Fá Mais um empatezinho Ah Que casado Caneco, não é? Isto é mesmo azar Ah Não merecia o empate Digo já Injusto Este empate é injusto Ah Empate a 79 83 Isto está Está complicado Há 4 pontos Estos 4 pontos Estos 4 pontos Estos 4 pontos É complicado Ah Isto é complicado Ainda faltam Ainda faltam mais jogos Ainda faltam 5 Eipa Isto está Está complicado Agora vamos a casa de Tondela Recebemos o rival Vamos ao marítimo E depois em casa Passo Rio Moreirense Ah Não está mal Vamos ter esperança Que ainda podemos ser campeões A 4 pontos Aí do Benfica Acho eu Acho que é do Benfica Deixa eu ver Primeiro Liga É Vamos a 4 pontos Do Benfica Isto não vai ser fácil Não vai ser nada fácil Mas Há que tentar Beijinhos e abraços Esqueçam do like Subscrever Chau chau Até a próxima Tchau 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 Tchau